Eu tô há pouco, pai, vai rindo! Tá quase! Não entende! Vai! Vai! Hoje eu tô cortando grama, cês tão vendo eu cortando grama com o meu cortador de grama? Por que que vocês tão rindo de mim? Do seu chapéu feio! Do seu chapéu feio! Eu achei um ato na cabeça! Oi, gente, eu comprei um chapéuzinho bonitinho! Tenho um ato na cabeça! É porque hoje nós estamos no joguinho de cortar grama. A gente pega o nosso cortador de grama e corta a graminha. Olha que legal! Legal, né? Aí eu comprei um chapéuzinho de grama. Gostaram? 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 Não! E você é bonita que você tá verde, é bonitinha? O que? Não! Mas eu tô mais bonita! O que que é essa pessoa aqui do lado? Vocês estão falando que eu fiquei feio, mas vocês é melhor ficar bonita ou não? Não ficou, não! Mas você ficou mais! Não, quem ficou mais bonito fui eu. E eu vou mostrar pra vocês que o meu cortador de grama vai ser o mais forte, o mais bonito. Não, o meu eu vou comprar outro. Vamos ver quem vai conseguir o cortador de grama mais forte de todos. Eu? Vamos! Vamos! Olha, eu acho que aqui do lado, a gente tem como a gente deixar o cortador de grama mais forte. Mais forte. Quero! É a lojinha! Deixei! Agora o meu tá mais fortinho. Ficou verde! Agora é verdinho! O meu é verde! Gente, é verde! Olha que bonito! É azul, Niki? Isso é azul, 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 azul. É azul, você! Deixa eu ver o seu, deixa eu ver o seu, Niki. Onde é você? Eu tô aqui, ó. A Niki tá com o cortador de grama azul. Empresta pra gente, empresta! Empresta! É, não, eu não! Então, eu quero ficar bem forte também. Eu também não queria. Corta, corta, corta tudo! Corta, 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 corta. Oi, gente! E o nosso cortador de grama tem a mochilinha, né? A mochilinha por cortador de grama. A mochilinha tá muito pequena, tá cabendo. Aonde que faz a mochilinha ficar grande? Mochilinha! Eu quero deixar também a minha mochilinha bem grande. A minha mochilinha agora é pequenininha, vou deixar ela bem grandona. Deixei! Agora a mochilinha tá grande. Agora vai caber um montão de grama, né? Um montão de grama. É, um montão! Vum, vum, vum! Gente, olha o que tem ali na frente! O quê? Gente, eu acho que esse é o rei da graninha! O rei da graninha é o mais forte! Ele parece ser um... Gente, parece o Papai Notel. Parece o Papai Notel. É o doente! Não, não, é o Papai Notel! É o Guilherme! Papai Notel! Ai! Oi, Papai Notel! Oi! É o Guilherme! Oi, gente, será que ele é amiguinho? Amiguinho? Será? Oi, gente, não é amiguinho, não? Ele tá pegando a gente? Ai! Não é amiguinho, não! É Guilherme! Pega ele, todo mundo! Gente, o Papai Notel! Ai! Pega! Pegue o Guilherme! Será que ele vai ter que pegar ele, segue, segue? Ai, ele vai jogar com a lorde! Todo mundo faz, pega, pega, pega o Papai Notel! Ah, foi jogada! Ele joga a lorde, todo mundo segura! É! Pega, pega, pega! Pô, 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 pô! Pega ele! Pega todo mundo, porque ele é muito grande e ele é muito forte! Ele é o Papai Notel e ele é muito forte! E o nosso trabalho é com o nosso cortador de grama pegar ele! Então, todo mundo... Pega, 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 pega! O Asquite vai ganhar! Ele tá quase ganhando! E sim! Falta pouco! Vai, 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 vai! Ô, Nick, cadê você? Nick, vem ajudar! Eu ajudo a gente! Pera aí! A Nick não ajuda! Para de cortar a grama e vem ajudar! Agora, agora que você chegou... Ai, me jogou a lorde! É, me jogou a lorde! Não gostei, não! Eu vou pegar ele agora! Vai, vai, vai! Falta pouco! Vai! Pera, pera, pera! Ele tá quase perdendo! Sim, a gente tá se juntando! Ele é o Papai Notel, ele é grandão e ele carrega em cima dele um Papai Notelzinho! Não é Papai Notel, é Gnômio! Gnômio? Ah, ele é grandão, ele carrega o pequenininho e agora ele vai pegar ele... Ele tá segurando o Gnômio! Vuei! Agora... Tá quase! Vai, tá na hora, gente! Vai, tá na hora! Vai, tá na hora! Ai, ele me jogou longe! Ai, vai, vai! Conseguimos! Ui, gente! Eu ganhei um montão de dinheirinho! Sim! Dois milhares! Eu ganhei um montão de dinheirinho! Eu acho que agora nós vamos conseguir deixar o nosso cortador de grama muito bonito! Eu vou me assentar! Vou todo mundo deixar ele bonito, bonito, bonito! Eu tô comprando! Eu tô deixando primeiro a minha mochilinha bem grande! Agora... Gente, eu acho que eu gastei todo o meu dinheiro na mochilinha! Eu também! Espera um pouquinho! Vamos deixar o cortador de grama bonito! Agora eu tenho o azul! Tenho de pedrinha! Tenho esse daqui! Ô, gente! Agora meu cortador de grama é de ferro! Ferro! Aqui! Olha o meu! O vermelho neão! O meu também é o vermelho neão! Ô, legal, né? A gente tá bem forte! Vamos todo mundo cortar a grama! Corta tudo! Tá cortando bem mais rápido agora! Tá cortando muito mais rápido! É muito rápido! Tô fazendo até um caminho! Eu tô fazendo o meu caminho! Eu vou escrever o meu nome aqui! Vou escrever o meu nome! Tá bom! Eu vou tentar o meu nome! Ó, eu vou escrever o meu nome de graminha! Espera só um pouquinho! Vou mostrar pra vocês! Tá bom! O meu nome começa L! Aí eu vou fazer assim! E faz assim o L de Lóquis! Viu? O L! Aí aqui eu vou fazer o O! Ô, gente! A graminha cresceu de novo! Não deu tempo, né? Tá bom! Tá bom! Tá bom! Eu tô cortando um montão de graminha! Por quê? Eu também! A gente pegou o Papai Notel! A gente não pegou o Papai Notel? Papai Notel! Gnômio! Tá bom! Gnômio! Gnômio! Tá! A gente pegou o Gnômio! Aí ganhamos dinheirinho! Aí o nosso cortador de grama ficou muito forte! Né? Ficou muito forte! Um prumpete pra você, Lóquis! Sim! Vai te ajudar! Vou comprar um bichinho! Um bichinho! Aham! Eu consegui um gatinho! Onde que compra o bichinho? Onde que compra o bichinho? É onde que mostra! Vem aqui! Volta! Pro começo! Cadê ele? Cadê ele? Aqui! Lá atrás! Aqui! Gente, esse menininho Arturzinho tá me pegando! Arturzinho! Arturzinho! Ai! Gente, pega o Arturzinho! Pega ele! Pega o Arturzinho! Pega o Arturzinho! Porque ele ficou malvadinho! Pega o Arturzinho! Pega o Arturzinho! Gente, a Pantinha tá pegando aqui também a Pantinha! Não! Foi ele! Pega a Pantinha! A Pantinha me pegou! Não cortei! Não cortei não! Sim! Eu acho que eu tenho que pegar um bichinho pra eu ficar forte! Onde que pega o bichinho, Niki? Aqui! Pega o Arturzinho! Pega o Arturzinho! Pega o Arturzinho! Ah! Tem um ovinho! Eu vou comprar esse ovinho bem aqui! Comprar o ovinho! Comprar! Ganhei um gatinho! Vamos abrir outro ovinho! Outro? Vamos abrir outro! Quero comprar também! Abre outro ovinho! Eu ganhei um pavão! Eu ganhei um pavão! Eu ganhei um pavão! Eu acho que é um pavão! Parece um pavão! Eu ganhei um maquaquinho! Você ganhou um macaco? Macaco, 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 macaco? E ganhei um cachorrinho também! Cadê o meu bichinho? Eu quero pôr o meu bichinho! Eu vou usar o meu pavão! Olha que bonitinho! Aqui é o pavãozinho! Tá vendo? Tá vendo? Eu vou usar o cachorrinho! É um papagaio, Lóquis! Gente, eu acho que não é pavão não! É papagaio, né? É, o nome dele é papagaio! Tá bom, legal! Agora eu tenho um amiguinho papapapapapagaio! Agora que eu tenho um papagaio! E eu acho que eu vou pegar um outro corta-corta-grama! Vamos pegar um outro cortador de grama e um outro? Vamos! Gente, agora o meu cortador de grama é de vidro! De vidro! Cuidado pra não quebrar! Cuidado pra não quebrar! Cuidado pra não quebrar! Ele é de vidro! Cuidado pra não quebrar! Eu agora tenho um cortador de grama de vidro! E tenho também um papagaio! O meu também é de vidro! Eu vou ensinar o meu papagaio a falar Papagaio fala bem assim Lóquio bonitinho! Fala! Lóquio feinho! Lóquio feinho! Não, é pra ensinar ele a falar Lóquio bonitinho! Lóquio feinho! Lóquio feinho! Lóquio feinho! Lóquio feinho! Bonitinho! Lóquio feinho! Lóquio feinho!